Boas bolas, aqui é o Opo, sejam vindos a mais um episódio da nossa série LEGO Fortnite Estamos aqui a preparar para ir para as cavernas do deserto, lá, aqui o Opo É a Arde, não é? Aqui a fazer uns machados para pegar a raiz que tem lá Sempre nas cavernas tem a pedra Uma pedra e tem uma... O minério, não é? Digamos Quer dizer, a pedra é uma raiz E a raiz é... Tenho que ir buscar a raiz de lá Eu não tenho nenhuma Eu nem sei se... Porque eu preciso, para fazer a picareta da próxima Eu preciso deste flagship Eu acredito que seja ele na caverna do deserto Acredito eu Eu vou fazer mais umas espadas Que lá é até um... Não vou fazer escudo, não é? Tenho que fazer este charme aqui, tenho que preciso Para o flagship Que é lá na caverna Eu preciso lá fazer uma... Já faltava mais um para fazer outra espada Vou fazer mais um... Agora aqui fiz esta casa A coisa que eu mais gosto neste jogo E por incrível que pareça É de construir Ou seja, eu adoro construir aqui neste jogo Eu normalmente não gosto de construir Olha, eu adoro construir Sinceramente Já fiz estes baús O baú de 2º tier Já fiz estes baús Como é que eu ponho as mesmas Eu tenho muita Já formei um bastão Para a casa do precisar Para a casa do precisar Para a casa do precisar Como é que eu preciso sempre Não são precisas sempre Dos minérios Dos itens Do tier anterior Aqui já Três machados Vou levar dois destes Vou levar duas... Três espadas Para ver se eu... Se eu brancelar uma... O que eu consigo fazer aqui? Então eu vou abrir esta mesa Que eu quero pôr aqui as... Mas depois eu vou destruir isto tudo E vou fazer Casas destas, né? Isto aqui é pedra Mas quase tudo é granito Fica bem bonito Tirar estas cabanas aqui Fazer uma vila Como deve ser, né? Como este aqui é um... É um... De biomas Eu estou a focar mais nos... Em evoluir até ao máximo Até ao ultimo tier Acredito que já... Que o ultimo seja na neve Então eu estou a focar mais Em evoluir os tiers Depois eu vou... Focar em... Em... Fazer umas casinhas Mas... Nunca gostei tanto de uma historia como aqui Seriamente... Adoro... É que adoro mesmo Mas eu vou refinar aqui Eu nem sei se eu preciso refinar isto Não vou refinar... Vou deixar aqui... Se eu precisar... Vou levar isto aqui... Vou buscar a comida... Comida aqui... Está de noite, né? Para ficar de dia... Quer dizer... Eu vou andando... Vou catós... Vou andando para lá... Esta é para a pautificar... Onde é o levador? Olha só... Eu não descobri o Nexo Onde é que se pega o... O que é que é? Não sei o que é... Olha ali para o esqueleto... Olha ali... Não sei o que é... Olha ali... Olha aí... Olha aqui... Ah... Fertilizante... Mas eu acho que tenho que fazer mesmo... A privada... A sanita... Para poder usar... Digam-me... Para poder... Acho que vou ter que fazer... Porque não está a ver... Onde é que vou pegar... Ok... Isto aqui tem uma chave... Falta uma picareta... Acredito que esta picareta não foi... Vou levar... Duas picareta... Ah... Vou levar duas picaretas... Da... D'estas aqui... Porque... Com certeza... Quer dizer... Não sei se vai dar para... Aquilo é obsidian... É obsidian... E a raiz... Agora... Não sei se... Esta picareta... Vai formar obsidian... Mas... A gente leva... Se formar... Farmou... Se não formar... Porque eu vou lá... Formar outra vez... Porque eu não posso fazer... Eu tenho que ir lá... E tenho... É sempre o dia anterior... Para formar o dia anterior... A seguir... E eu tenho que pegar... A raiz que está lá... Lá... Se acham bem... Que farm... Ok... Tem imóveis... Mas já não vale... Ah... Tem algumas mecânicas... Também é do Creativerse... Quem jogou o Creativerse? Tem lá umas mecânicas... Que... Também é tudo em volta... Que a máquina faz uma coisa... Faz lembrar um bocadinho... Que o Creativerse... Tem lá... Máquinas para tudo... Eu acho que são três... Para fazer uma... Acho que é três... Para fazer uma... Por isso eu vou pegar... Pelo menos nove... Se eu não me engano... É ossos... E aquilo... Sim... Se calhar... É o outro... É o mais fraco... É o de madeira mesmo... Ah... Bem... Está certo... Vou fazer até as picaretas... Ok... Então... Pronto... Quero fazer tudo... Para quando ficar de dia... Eu tenho que... Menderar obsidian... Então... Vou ir à vila... E acho que será o próximo último dia... Não tem... Não parece ter mais... Isso quer dizer... Que... Vai sair para a neve... E acaba o joio... Quero fazer esta casa... A desbloquear... Vou fazer... Estão a gostar de construir... Depois vou sair isto aqui... Tudo... Vou fazer vários baús... Porto de baús... Vou fazer só em casa... Acho que é... Tirar as barracas... A minha vila aqui... Taupé... 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 Tem que tomar... Não tem que tomar... Mas o que é que é isto? Não sei se estou aqui para alguma... Guardar aqui... Um charme... Ou assim... Tenho preciso falar mais disto aqui... Vou guardar isto aqui... Quer dizer... Metais... Coisas pesadas... Vou meter isto para alguma... Não tenho nada... Ok... Esta aqui é a comida... Vou deixar isto aqui por enquanto... Pode deixar aqui... Pode fazer falta... Vou deixar aqui... Não... Vou levar comigo... Pode fazer falta também... Ok... Estou a querer estar para jogar isto... Isto está tudo... Só falta ficar de dia... Porque eu nunca percebi aqui a noite... Acho que a noite não passo a dormir aqui... Pelo que me pareceu... A noite não passo... Não é... Queria pôr a luz aqui dentro... Só precisa de um item... Que eu não sei nem que foi... Se calhar ou desbloquear... Lá no deserto eu pegar... Eu tenho três cavernas marcadas no deserto... Estas são três... Que eu marquei lá as cavernas... Para explorar... Para explorar... Ali diz vila 1... Dá para ter mais que uma vila... Mas acho que... Para jogar solo... Não sei se é preciso da vila... Esta coisa das vilas é o terrário... Tem o terrário e a fada que aparece... Uma pessoa cega... Ela leva a... Alhama... Também é... É terrário... Já tem isto das vilas... Atrás das vilas... Os... Os NPC... Cada um faz uma coisa diferente... Lembra um bocadinho... Está a amanhecer... Acho que a gente vai lá... Vamos lá... Tanto acede lá... Com os recursos que eu tenho... Não tinha... Ah está aqui... Já está lá... Está a minha carne... Então tinha... Então vou lá... Só tenho aqui mais... Cozinhar esta carninha aqui... Se a pessoa fizer pet nos animais... Elas dão... O que produzir... Se for a vaca... Dá o leite... Se for a ovelha... Dá o lá... E a galinha... Dá o ovo... Mas dizem... Que no próximo apelete... Que vai ter... Vai dar para domar... Dinos... Criaturas... Mas para ter... Corcubila... Não sei o que... Mas... Só no próximo apelete... Ah lá para o deserto... Agora sim... Agora sim... Está tudo... Aqui... Então... Através o lago... Ia para o deserto... Viver até teleporte... Seriamente... Não sei se tem teleporte entre vilas... Mas deveria ter... Tem asa, delta... Mas eu não... Não vou fazer... Era o teleporte... O teleporte era bom... O teleporte era entre vilas... Mesmo que tivesse a... Estar a level 5, 6... Mas... Já me ajudou... Bora cá... A tocha... Leva a tocha... Só para caber... Bora lá... Ir para o deserto... Para ter mais preparado... Quer dizer... Vou ter depois que... Que das picaretas... Tem... Três picaretas... Estão aqui... Estão aqui... Estão aqui... Estão aqui... Esta fada... Aqui que aparece... Ela leva a Lhama... Veja... Um carnaldo que a Lhama... A famosa Lhama do Fortnite... É para que os mantém em missões... Matar uma Lhama... Matar três Lhamas... Veja... Tinha a missão de matar três... E que tinha três Lhamas... Três Lhamas... Juntas... Lá no Fortnite... No Fortnite... A PvP... Só para gerar esta picareta... Não quero... Para ver esta fórmula... A Índia... Com isto que é da Mapa... O vão com o Desert Up... Não é Lhino... Não queria estar... A gastar... Os meus equipamentos... Tenho uma... a verdade é disto vulgar outra vez e eu nasci, ainda mais como nasci não sei se aconteceu com mais alguém, mas a mim já me aconteceu mas a mim acontece tudo, não é? estou a perder itens nos cérebros, estou habituado aqui pode ser um cérebro um cérebro vou me apertar o zoom já aqui eu quero ir para o mas vou lá quero embolsar isto já embolsar isto na chave este aqui é para o calor vou já aqui em baixo este é para o frio este é a vida eu posso pôr este aqui vou já preparar porque lá é onde se tem um... vocês irão ver vou dar spoilers do que é que tem lá já estive lá só para ver, não é? pensei que ia aguentar, não dá para aguentar pelo menos muito calor faz já fico a saber eu pensei que ia ter um outro bioma, não é? para pegar obsidian, não é? só que não é mesmo de um gesto ou seja, só tem 3 biomas por isso quem gosta de fazer speedruns, faz uma speedruns neste jogo finalizamos não é só ir para os fios estes rolovaicos é que não sei porque é que está a acontecer não é mesmo estou a jogar fly quer dizer, não sei os golvetes malotinhos geralmente a mudar assim é de chunk é assim é de chunk não sei se é por chunk existe é que ocorre com ele não sei se é por clique não sei se é por aqui se ele fizer por aqui é preciso ver que até me matou no vídeo e lá de certo também tem um e vamos para essa massa quer ver o que é que ele troca que vai fazer para ser que era para mim que tem bom acreditava muito que era para mim que estava me reservou eu não quero nadar contigo hoje olha, não deu dano eu estou sim não cansa-se sei que tem cobre tem um metal, não é? uma liga de metal, acho que é assim que é cobre agora a seguir ao cobre não sei se tem normalmente o cobre é algo fraco acredito que adicionem coisas tu desististe cansaste de tirar atrás de mim chambeira, estou a cabernet está aqui agora está a aparecer ah, bugou para mim não estava a aparecer a coisa da cabernet estava mesmo bugado eu tinha visto que eu meti o marcador porque não estava a aparecer para mim não estava a aparecer no ar então eu meti o marcador mas dá para ser até é difícil de reparar nas cavernas não é tudo deserto as pedras são tem muita pedra não é no aberto isto aqui é tudo aberto dá para reparar quando é uma caverna ali é tudo parece cânion é difícil de reparar na caverna eu demorei a encontrar mas acabei por encontrar encontrei 3 cavernas bora lá quero fazer a espada nova quero fazer a picareta nova se calhar a picareta nova se calhar é para formar o cobre lá no gelo mas cobre no gelo é não sei mas é o que parece o cobre no gelo não vou matá-lo eu tenho ali uma cama vou dormir ali porque se eu morrer não nasci não nasci não nasci não nasci não nasci não nasci mas é que fio-me-se não aqui o deserto tive a mesma sorte Dele a ser o meu campamento Até perto! Mas ainda me irei encontrar Eu só olhava no horizonte e só via gelo Até que eu via umas montaninhas Ali é deserto, só pode Se vocês pedirem andar no mapa e não bearem gelo e bearem as montanhas, é deserto Vou ver aqui um barraco para mim Já dormi para arcar-se pau para ver se não acontece o que acontecer Eu podia fazer uma caverna acima de casinha desta já à frente da caverna se eu não vesse nascer lá Mas acho que não é preciso Então lá tenho o 13 de armadura que eu fiz o item de armadura Eu não sei se isto fica também E a Arbeto está a dizer que eu marquei Está acertado para mim Aqui onde eu morri depois nasce na Mestre Só com estas carnes só para que sim né Não tenho nada disto né Só para ir prevenir para tomar as umas craninhas Aqui tem o dinamito Eu posso usar este dinamito para matar os outros lá dentro Deixar o Raul Pelo sim pelo não Vamos até matar eles Matou-me as coisas dinamito Carna já ali A primeira Tem duas Três caras Eu estou em fila Maravilha Ai aquela ali já não aparece Não vem que eu marquei Aparece aquela outra e não aparece No mapa Não vem que eu marquei Se eu não tivesse marcado Eu ia perder a caverna Porque eu não sabia o que é Tinha que fazer mais ou menos o mesmo caminho Que aquilo ali Que é que ele está fazendo Parece uma nuvem com ela Ah o arco-íris Afinal tem alguma coisa Falam que não tem nada No meu plantador arco-íris Vamos ver Eu vi logo que era qualquer coisa naquilo Para estar aparecendo assim Já tinha visto outra vez Só que eu não via Eu não via Onde é que estava Ah Tem que olhar na ponta do arco-íris Hum Aqui não posso brincar Aqui já veja Já veja Não sei se estava a ficar de noite Não estava a ficar de noite A impressão que não passa o tiro Não sei Não sei Só que já me dava as minhas dano É normal Porque eu toco Era madura Não? Ah que toco Olha o primeiro Era mau Deste Não sei se não Deve ser me ligado Não sei se não É mas Não sei se não Veja Vira 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 Ó Fogo! Fica em cima! Meu Deus! Não faço nem para as coisas tão chato! Não tem um! Não tem um! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu vou ficar aqui! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Nunca tinha visto outra vez, só que não ia imaginar que tinha alguma coisa. É a primeira vez que eu... Já conseguiu, já conseguiu. Nossa... Não sei... Só isto? Eu pensei que ia ter um item. Parece que ia ter alguma com vista. Vai ter alguma com vista? Não sei... Ah, final de tudo a ver! Final de tudo a ver! É meu forte noite. Vou dar umas coisinhas... Dar umas coisinhas... E coisinhas... Ah, pampo... Que empanho... Pirataria é aceita! Eu to aqui... Também eu to aqui... É a mesma coisa! Vou fazer dinamito... Aquilo é para pampi? Ou é de selarp? Eu tenho algumas em casa... Eu tenho algumas em casa... Vou... Eu vou para a caverna... Vou mesmo da noite... Mas já vi... Não... É neto... Não... Já tinha visto o arco iris... Até vi em vídeo... Mas não sabia que tinha alguma coisa... Vamos já para a caverna... Já está a noite... A caverna... É escura... Então... Vamos já para lá... Tem que matar estes... Que eu precisava... É um dinho... Que eu precisava comer... Tem que comer... Tem que matar primeiro... Não é? Fazer novas palmas... Não é isso... Deixei-me comer... Porra... Deixei-me comer... Porra... Porra... Não é isso... Não gosto... Ficava com fogo... Ficava com fogo... Ficava com fogo... Eu vou esperar para o portovespa... Vamos ver se eu estava a comer... Isso aqui é doce... Ok... Ok... Isto aqui reduz... Anger... Ok... Acho que é hunger... Hunger... Hummm... Ok, tenho aqui a espada, temos aqui a caverna, está tenso, aqui está uma janela especial, vamos para a caverna aqui mesmo, só se atravessar a água, deixa eu reparar a ver se tem alguma caverna aonde, porque é difícil, isto aqui é tudo pequeno, tudo pinhasco, tudo não sei o que é, é difícil de reparar o que é que é a caverna. O que é que estás a fugir, não estás a morrer, vou aplicar no couro, é que eu carrei para esquivar, carrei mesmo, está mesmo a usar que sou, não sei onde é que é para esquivar, não sei onde é que é para esquivar, não sei onde é que é, mas porra no tecla control é uma boa ideia, para jogar para tecla. Ok, bora lá. A aventura, está perdido, está perdido. A cidade tem uma caverna alto, nem morei a encontrar aquela, eu fui longe, depois quando cheguei lá, encontrei a caverna, ver como é que era, que não tinha ideia de ver como é que era. Eu já o vi, parei, uma hora, encontrei mais duas, encontrei uma ou dois, e as outras encontrei mais perto. Está bem, tudo lá sim, não está a colar. Ok, tenho três carnes para cozinhar. Acho que agora não vou mudar bem. Se eu vou matar isto para partir a espada, isso é pouca, não vou acabar. Ha, ha, ha. Há, ha. Ha, ha, ha. é uma acertófia não é ai é o soco agora está a ficar de Deus deixa eu ver um minuto ok vou ver aqui a espada está ali é parecida com as outras mas assim a ver quase passa despercebida agora vou botar aqui que tu fazes falta tenho um slot para ti tu fazes sempre falta assim já fica assim já fica sem precisar vou passar tudo para as casas para as casas boas a partir dos barracos todos todas as carnes para que estou a matar obrigado por 9 obrigado pela esposa ok agora sim estamos na caverna do deserto irão ver como é que é por dentro a minha teoria a minha teoria teria outro bioma além dos 3 que tem neve deserto e e é o normal pensei que ia ter um quarto bioma por causa disto e afinal não não afinal do jogo eu não tenho proteção quanto a calor e agora estamos cá obsidian também agora a minha pergunta é esta pequena esta pequena é obsidian não tenho que vir aqui fazer uma chave fazer uma chave tem que voltar aqui para formar obsidian isso tem que vir aqui o cobre é aqui também o que é que terá no deserto então quer dizer no gelo tem cobre tem aqui também este é o endgame 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 não estou formado porquê acho que há algum problema é o que? é todas as raízes mesmo nossa o endgame o endgame tem tudo isto quer ver para aqui antes de depois ou? ou? eu podia fazer aquela vida que me quis fazer o cobre também é aqui isto não é cobre isto é o minério do deserto que fica fora não é cobre nossa ah quando os mineiros existem locaux? o quanto? quantos mineiros têm aqui? o sistema é não é maior as raízes vão pegar lá são mineiras são permission Fica um bocado confuso. Minério, a minha vez, pegam a... a Flex, não sei das quadras. Olha mais. Está feita. Estas cavernas não são todas iguais. Porque a outra caverna tinha lava, esta não tem? É que lá é o vesílio. Parece que era o vesílio, não é? Como é que está o Flex, não é? Não é no gelo, não é? Será que é no gelo? Porque eu só ganhei este item aqui... A temperatura. Este aqui... Este é para a alta temperatura. Não é no gelo, mas... Ou seja, eu só tenho que vir ao deserto primeiro. Nós ganhamos nada para o frio. Será que o gelé antes do deserto é pelo item? Não. É porque eu não tenho o Flex. Estou ficando um bocado confuso. Oh! Isto que precisa... Isto que eu preciso... Está lá... Encontrei... Isto aqui é a Snowberry. Estou... Vou embora isto aqui. Será que está para formar igual a qualquer caverna? Está aqui. Está ao Flex mesmo. Está aqui na alta caverna mesmo. Está aqui lá em cima. Almentamos a raiz. Então... Agora estou assim um bocadinho para a coisinha. Agora estou um bocadinho... Esta caverna tem... Agora tem todos os milenhos. E a outra tem lava mesmo. Esta que não é... Esta que não é... Esta que não é de mira. Esta que não tem raiz. Esta que não é... Esta é a caverna. Esta é a caverna. Isso é mentalmente estranho. Fogo meu. Esta vez parece normal. Parece demasiado normal para o meu gosto. Aquela que dá-me a ver. Meu Deus. Quais? Ok. Ok. Esta é a questão da terra. A questão da terra parece muito melhor. Muito bem. Não é esta madeira. Não sei o que é esta madeira. Não sei o que é esta madeira. deixa-me ir à outra até que anda mais um bocadinho não precisa de tocha essa me parece assim uma raiz normal que raiz que é em forma de caracol acho que é caracol o que se diz amor aquela que eu fui tinha lava esta não tenho mas é já aqui à frente vamos lá também aperto uma da outra alguma coisa se passa aqui não é? porque eu acredito que a neve é depois deste avião ou se a neve é antes deste avião não tenho que ver isso tenho que ir a uma caverna de gelo e ver se ali já são as minérias e se eu tenho que ver todos têm cobre mas cobre aquela bramulha deve-se parece rubi agora já preciso por isto este lado a outra é que tem o lado parece que é mesmo a caver parece só parece só parece ah se calhar este é o é do daquilo qual não só mata que é o mini vosso vosso ai ai é o vamos só mata mas vem nas cavernas olha vamos preciso de matar então pensa que não só mata eu vamos ver aqui 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 umas toches mas estou a ficar preocupado não é que vai ser a mesma que tenho a decoração pelo menos os lutos aqui são mal não é não não é não não é isto não é nada que é isto isto é só farmar isto é o que é? esse pepper isto não olha isto pega-se fácil ok isto não tem raiz veja com o efeito agora fica um bocadinho assim um pouco de coisa isto é que é a raiz é aquela mesmo não me parece realmente ela em forma caracol se calhar é mais caracol se calhar é mais caracol deve ser mesmo o deserto o gelo certo o deserto o deserto tem muitos minérios aqui não sei não não sei não não sei não não sei não tenho que farmar ovos e ver se a picarata não farma não sei não a picarata azul deve farmar agora não consigo o flex se calhar é o flex não sei não não sei não vai ser no gelo eu tenho tudo o jogo dá-nos tudo para o para o calor vai ser no gelo o gelo também aquela deixa a ver deixa a ver qualquer coisa tem uma caverna de gelo perto da minha casa se eu me ver lá para o frio pelo menos ela pertém a cá é que esta caverna aqui tem lava a primeira caverna que vim toda tinha lava eu encontrei aquela depois eu fui encontrar duas outras ou irem embora o primeiro minério é aquilo é que o jogo mas não nos pode dizer todo o jogo não nos manda para o gelo se ele nos manda primeiro para o coiso são 5 pontos da caverna para aqui nunca sabe mas temos que formar aquele minério para fazer uma máquina o que é é um emberna sinceramente estou assim um bocadinho agora naquela não quero fight estou mesmo vou fazer uma base aqui aqui ou aqui vou investigar só queria lá não sei o que é agora eu assisto vou fazer uma vez mais e o que é mais? e o que é mais? e o que é mais? 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 e a mais? o que é mais? e a mais? torta-as Olha, eu não posso partir Vai partir com um pouquinho Ah, não Dá uma coisa Não é, não Parece-me, então Então Esquista-me Olha, eu não se lapei, vem aqui que se pega Vou ficar Eu pego Estava top, meu Mas se lapei, vem aqui que se pega no deserto Mas... Vamos a caberna Finalmente ver A cabestinha ou outra Vamos ver se... Se tem lá a raiz ou não, se não, a caberna não uso eu Muito bem Como é que se pega a raiz Porque eu não consigo formar Kato Não é do Kato Espera aí, será que é Kato? Porque eu agora já consigo formar Kato E aí, calma, 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 calma Será que é Kato? Mas flex Como é que se for uma Kato? Será que é Kato? Se calhar nem é preciso ir a caberna Ah, sério, o que é Kato? Ok, esquece Afinal a caberna não são minérios Ok Nem me lembrei de farmar, sinceramente Estava focado na caberna, mas como só tem minérios lá dentro Tinha que ser, né? Já desvendávamos aqui o segredo Fogo Kato para flex, não é? Vamos selecionar Como é que eu ia adivinhar? Se fosse para adivinhar Adivinhar para milhões É como a Mega Sena É flex mesmo, não é? É, então tem muito flex Nem é preciso o que é Ok É flex, ok? É só pegar uma chave Flex Rode Ah, já posso fazer Interessante Agora que eu me lembrei Faz sentido, não é? É verde Não dá-me a pensar Não dá-me a ler É legal para fazer os carros Nossa, meteu-se no Freeland Ok Ok Nice Saber onde é que era, mesmo Pensei que era na caberna, para seguir numa horda Mas os Kato tinham-se tipo alguma coisa, não é? Que eu até tinha formado Kato quando chegamos aí Não precisava vir tão longe Não precisava vir tão longe Ih, tão cheio aqui Não tão cheio Ah, se soubesse que era Kato tinha formado o início Quem não sabe Como quem não vê Estava eu focado na coisa Estava focado na coisa já Eu vou comer isto só para Nossa, eu estou parado e tu falhaste Vejo os bons Estou parado e tu falhaste Calma aí Está frio o calor? Estou um bocadinho para a farinha Estou um bocadinho para a farinha Então é mesmo um flex Já apanhou o Kato, não? Se eu não queria um slot Apanhou um Apanhou um Isto, quero isto Ok Devia ter testado Eu ia ter pensado Estava focado na hora Eu não tinha explorado bem Ok O que interessa que eu apanhei O que interessa que a Kato me ganho certo Está aqui o flex Flex de Kato para manter O que é que quer dizer flex? Tem que ver Flex Wood Drive Balling Ok Mas Quer dizer que era dos Kato, é? Não Não é que eu testei Eu fiquei a lembrar agora Porque eu não testei não foi meio Kato Alguma coisa Vou ter que deitar fora Mas é isto Este aqui tem perto da minha casa O flex é que vou precisar mais Vou fazer já A próxima picareta Muito bem Muito bem Muito bem Não fazia sentido ir para Ter que ir para O gelo O gelo será o ultimo bioma Acredito Tem lá duas mineiras nas cavernas Se calhar Se eu consegui fazer ou não Vou ter que ir a casa qualquer das maneiras Depois eu Para terminar o vídeo eu volto A porta da cabena Para formar os mineiros todos Eu tenho que evoluir a mesa Para poder fazer a picareta melhor Agora É que a sequer faz Eu posso formar obsidian Mas tinha lá pai Três tipos de mineiros Ou dois Tinha o vermelho Aquele meio amarelo Vou formar-me tudo isto Que isso? Ah, topa memory Sinto Termin Si O que é que surgiu outra vez? O que é isto? Até que eu venho a ser um um gato que há em todo o lado do deserto não preciso ir para caber este machado dura bastante isto ai vou fazer várias picaretas não preciso dar a cataxina agora não preciso dar a cataxina não preciso dar a cataxina não preciso mudar a cataxina não preciso dar a cataxina não preciso dar a cataxina o que é que está acontecendo? mas o que é que está fazendo? eu saio em todo lado não há sempre para nada depois já saio para cá caço em todo lado cadê o banho? Fiquei contente mas só acabei de minerar as coisas as metais é bom, não tenho que elastificar a madeira começar a fazer tudo azul as ferramentas todas aí está logo as verdes fora fazer tudo azul já que é barato e é tudo no deserto venho aqui e farm para tudo vou fazer uma camada delas para não ter que andar e dura bastante aposentos verdes primeiro eu queria aumentar a mochila no 84 depois eu ponho uns 34 mais 3 não tem o que é que vai estar fora o que é que eu vou o que é que está fora o que é que eu vou eh vou formar o máximo que eu puder fazer fazer o máximo que eu puder encontrei o bendito flex e mesmo naquela me lembrar que eu não consegui farmar da primeira vez que vim aqui é assim há um pouco na vida que eu estou está para o calor Vou ver um bocadinho Isto também dá coisa Repara a fome Dá-me proteção 140 Acho que Se quer que vá alguma coisa fora Vou fazer mais Vamos lá para cá Ok Agora vou voltar para casa Que é aqui Aqui foi aquela que eu fiz Mais ou menos para este lado Voltar para casa E depois A porta desta caverna Para formar Já com tudo Vamos ver O que é que nós formamos Conseguimos formar ali Até o próximo episódio Fiquem bem E todos juntos Amém Amém Obrigado.